A nossa expectativa é enorme e hoje que é o primeiro dia das escolhas dos estandes, né? Muita gente aumentando a área e isso é muito bom, vai ser a Bienal da Retomada. Nenhuma livraria teria espaço, né? Pra ter tanta diversidade, tantas possibilidades. Pra amantes de livro ou qualquer tipo de leitura é sensacional. Eu não via com a Bienal de São Paulo, eu venho todo ano. As pessoas têm que ver o Bienal do livro, acho que pra conhecimento. Convido todo mundo a vir pra aqui, porque é um incentivo à leitura, é uma valorização da nossa cultura. Nossa expectativa é muito grande, né? A gente passou esse tempo todinho, querendo ter contato com os leitores novamente, aquele clima da Bienal, né? Com encontros, de abraços, de festejos. A gente sempre leva muitos autores, né? Convidados. Então, desde o ano passado, a gente já tá convidando algumas pessoas. Pra gente é muito incrível essa volta do Bienal. Mas esse ano é um ano diferente. A gente comemora também 90 anos do Ziraldo. Então, nós temos aí muita coisa bacana pra mostrar. Então, a nossa expectativa é boa. A gente vem com espaço maior justamente pra estar recebendo todos os clientes e mostrar essa nova cara da editora. E a nossa expectativa na Bienal é poder levar o esquilo pra conhecimento massivo, mais do que a gente já tem feito, pra que as pessoas descubram esse benefício e possam consumir livros em plataformas digitais. A gente vai levar um carro que tenha uma solução, que já sai de fábrica com um audiobook. Se a gente quer transformar o Brasil, nós temos que partir pela educação. E não se consegue falar de educação de qualidade se a gente não tem leitores e livros de qualidade. Tem muita produção bacana e a gente precisa valorizar os nossos autores e as nossas autores. Cada edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, nós temos um país que a gente homenageia. E nós tínhamos Portugal aqui no coração pra que viesse Portugal, que são os 200 anos da independência do Brasil. São mais de 500 metros de área do stand de Portugal, trazendo a sua cultura, a sua literatura, os seus autores, a sua gastronomia. Então, vai ser uma bela festa. Você tem acesso a diversas editoras e diversos títulos que você pode ter contato, assim, mais direto. Personagens que você sempre viu na tela da televisão, que você sempre leu a sua vida inteira, que você jogou jogos deles, né? E que de 2 a 10 de julho, agora deste ano, a gente possa fazer uma grande festa do livro na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Personagens que você tem uma grande festa do livro na Bienal Internacional do Livro de São Paulo.